Bom dia pessoal, aqui é o Ednilson do canal Plano Tá Faz Bem Tudo beleza com vocês aqui 100% Galerinha, vamos fazer uma adubação aqui Pra despertar umas flores bonitas nessas florzinhas nossas aqui Lembrando vocês que a gente tem algumas florzinhas aqui Mas a gente vai começar a fazer um jardim ali e você é convidado Se inscreva aí, acompanhe nossos vídeos, tem 4 vídeos por semana A gente vai fazer um jardim que é a opinião de todos vocês Galerinha, eu tô com um pouco de adubo aqui, tá bom? Eu vou falar a questão aí, um pouco de adubação pra vocês NPK Tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito disso aí A adubação de NPK, né? Existem vários tipos, tá pessoal? Eu sei que tem cidade que você vai achar alguns Algumas mais esquisitas aí Mas na maioria das vezes Você vai achar 10, 10, 10 20, 5 20, 4, 14, 8 10, 10, 10, o que é Ednilson isso? É o número que vai cair na loteira? Não meus amigos Isso aí é 10% de nitrogênio 10% de fósforo, 10% de potássio NPK Nitrogênio, fósforo e potássio Tá bom? É isso aí A tabela periódica de elementos químicos Eu não tenho estudo não Mas eu lembro, acho que da quarta ou quinta série Tabela periódica de elementos químicos Nitrogênio NP É o fósforo Não é o potássio não É o fósforo E o K É o potássio, tá bom? Então NPK Que é o arroz e feijão da sua planta E não, ela não precisa só disso Ela precisa de um monte de coisa, tá bom? A planta pode estar Sofrutífero principalmente Sofrendo algum tipo de deficiência aí Né? Mas o NPK É o arrozinho com feijão aí, né? Mas agora vamos falar Tem o 25-20 Que tem 20% de nitrogênio 5% de fósforo E 20% de potássio E existe o 4-14-8 Apenas 4% de nitrogênio Que não é pouco Lembrando que o esterco de vaca urtita Tem 2% de nitrogênio, tá? 4% de nitrogênio 14% de fósforo Bastante fósforo, tá? E 8% de potássio Galerinha Eu tô com aqui, tá? Eu vou aplicar aqui Não tem como a gente saber muito Qual que é qual Tá? Normalmente se você compra no mesmo lugar Da mesma marca Normalmente o fósforo Ele é um granulado mais escuro Tá bom? Normalmente, tá pessoal? E o nitrogênio costuma ser avermelhado Né? Ou o potássio, tá? Eu vou tá aplicando aqui O ideal aplicar aqui É o 4-14-8 Por quê? Porque pra despertar a floração Aqui nessas plantas de flores Nós temos aqui, ó Uma Ixora amarela Porque Ela tava muito fora de forma Eu tive que fazer uma poda radical nela E agora eu preciso entrar com a adubação Nela Não somente essa Vai ter um vídeo de outra adubação Pra ajudar Tá? Não use só NPK Nem pomar Tá bom? Pode ter Usar Mas não use somente isso São duas ou três adubações Que eu vou colocar aqui Pra despertar a floração Então Como eu cortei Parte da folha De um lado Do galho Pra tentar acertar ela Eu vou precisar fazer uma adubação Essa época É uma época ruim Pra esse tipo de flor Apesar que a Ixora e a Borgambi Dá a flor O ano todo Mas não é a melhor época A melhor época é primavera e verão Quando eu fiz uma poda radical nela aqui Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo aí? Então essas pontas aqui Precisa vir brotação Tá tudo seco Tá vendo aí? Tudo seco Galhada parece que tá morta, né? Porque um dia eu vou mostrar pra vocês Rapidinho, tá? O boom Que vai dar isso Com as adubações que eu vou fazer Quis acertar ela Volta o pó das pontas Dessa de cá Que é a rosa A Ixora rosa E essa aqui que é vermelha Com NPK em Borgambi Muito cuidado Se você não tem prática Nem use Tá? Eu tô falando porque Eu vacilei um dia com essa aqui E aquela grandona lá Olha lá Aquela bitelona lá Que o sol tá Mas ela tá toda florida Depois eu vou lá mostrar pra vocês Ali o sol bagunçou Parece que ela não tem flor Mas ela tá cheia Tá? E elas quase morreram NPK é muito forte É muito ácido Tá bom? E então Muito cuidado Como que você vai fazer a adubação? Vai pegar o 4, 14, 8 Porque tem 14% de fósforo E vai despertar a floração Você não vai jogar lá no tronco Não pode, tá? O que que eu fiz? O coroamento Tá vendo que foi limpado aqui O chão Deixa eu ver se tá pra... Tá Coroamento Pra tirar o mato Porque o mato Cresce mais rápido que a planta Tá? Então eu vou fazer isso aqui Eu vou jogar aqui Ó Longe dela, galera Longe do tronco Tá? Nessa planta Que é uma planta grande Ó Ó Duas mãozinhas assim Ou uma assim Mas uma assim dá mais que duas Porque duas assim é melhor No máximo Se for uma planta metade Metade de meia mãozinha De quanto? Quanto tempo? Galera 4 meses Mínimo 3 meses e meio 4 meses e meio Depende muito como tá o seu solo Depende muito se você usa Matéria orgânica bastante Né? Adubo orgânico Se você usa muito orgânico Você pode ser a cada 4 meses É o suficiente Tá bom? Então Não abuse Melhor você usar Menos do que usar mais Porque senão a sua planta vai cair as folhas Vai secar Pode até morrer Né? Então vamos colocar nessa aqui Ó Deixa Ah, vou trazer vocês pra perto aqui Não sai do vídeo não Que eu vou Eu vou falar mais coisa nesse vídeo Tá bom? O povo anda meio apressado Tá bom, galera? Então Eu também sou assim Estou falando que eu sou assim Aqui ó Joga espalhadinho aqui Se caso pessoal Vocês tem galinha Tá? Ó Deixa eu pôr um pouquinho Que eu não Eu não enchi a mão nesse aqui não Vou ter esquecido Peguei com a pontinha Tem que encher a mão assim Se caso vocês tem galinha Que fica solta Onde você vai usar É É até bom você evitar de soltar Durante um tempo Durante uns 10 dias E você joga água Porque as galinhas Podem acontecer, galerinha Delas comerem, tá? Pode acontecer Delas comerem E aí você perde a adubação Não vai matar elas Tá bom? Mas Você vai perder a adubação Né? Então eu acabei de jogar Eu vou jogar água Tá bom? Cuidado na hora de jogar água Quando você vem com a mangueira Com pressão E lava Tira o adubo do lugar Então você for agar com a mangueira Faz aquele chuvarinho Pra umedecer Porque na hora que molha O adubo começa a derreter E descer Pra terra E pras raízes Tá bom? O ideal aqui É eu ter molhado primeiro E depois molhar de novo Tá? Mas acabei não molhando Tô com peça fazer o vídeo Mas vou terminar aqui o vídeo E vou molhar Tá bom? Aí eu vou molhar com cuidado Assim que molhar de novo Ele já começa Meio que tá uma derretidinha Ele vai soltando nutriente Aos poucos ali Tá bom? Então o adubo químico Ele é um adubo que age mais rápido Ele tem mais Do nutriente que você tá procurando Que no caso aqui É o nitrogênio Que vai sair folhas verdes Nitrogênio está pelo desenvolvimento Brotações de folhas verdes E a força geral da planta Mas a gente tá visando muito aqui É o 14% de quê? De fósforo Que ajuda a sair flor Então o que que acontece? Vai ajudar na floração Já que o intuito dessa planta aqui São as flores dela Que são muito bonitas É a floração Então vamos focar na floração Tá bom? Existem outros adubos Como falei com vocês Mais conhecidos também É o 10-10-10 Que é mais equilibrado Pra pomar Pra futíferas E o 25-20 também Tá bom? São os mais conhecidos Eu sei que tem outros tipos Mas que mais ou menos Quase sempre Tem em todas as cidades São esses três Tá bom, pessoal? Inclusive, se eu não me engano Eu uso o 4-14-8 Pro milho também Tá bom? Então Eu joguei nesse No de cá E no de lá, né? Eu joguei em três, né? A Borgamville É um caso à parte A experiência que eu tenho aqui Quase matei essa Borgamville Que o Tivanderlei Deu pra gente Ela caiu todas as folhas Os galhos Foi secando Minguando Minguando O que que eu fiz? Parei de jogar qualquer coisa E água, água, água Por quê? Pra descer mais pra fundo do solo Pra onde a planta Não tem acesso Né? Pra tentar lavar Essa terra O mais rápido possível E aí conseguir salvar ela Poucos dias atrás Ela tava linda Agora que tá acabando Já a floração dela Tá vendo? Mas olha que coisa linda Galera Olha Olha Ó Dá uma capa pro vídeo Não dá? Ó Aí Então E eu vou tá fazendo Uma podinha Pra induzir ela Pra sair brotação nova Numa parte Que eu quero dar uma acertada Nela Tá bom? Lembrando Que existem vários tipos De Borgamville Eu vou fazer um vídeo A respeito Essa aqui É um tipo dela Eu quero adquirir Um outro tipo de Borgamville Também Uma é própria Pra uma coisa Outra é própria Pra outra coisa Tá bom? A gente tem vídeo no canal Mas eu vou fazer outro Porque chega um monte De amiguinho E amiguinha nova E precisa ver esses vídeos Né? Então Pra você Ter acesso O Youtube De recomendar os vídeos Mais importantes Que esses que geram Mais relevância Mais utilização Você tem que se inscrever Ativar os sininho de notificações E todo vídeo Terminando esse vídeo Você deixa comentário Todo vídeo Você não sai Sem deixar comentário Deixa comentário O Youtube Vai te avisar Quando chegar Víde novo No canal Tem segunda, quarta e sexta Oito da noite E domingo Umas 15 para as 10 da manhã Tem vídeo Então são 4 semanas O canal super bem ativo No Youtube Hoje tem mais de mil vídeos Hoje é junho de 2024 Mais de mil vídeos Em torno de 17 vídeos por mês Então isso é soma Daqui a 10 meses Vai ter mais 170 vídeos No canal Tá bom? E lá a gente consegue responder Dúvidas Você pode deixar comentário Qualquer dúvida Se você assistiu um vídeo Quer perguntar a respeito De outra coisa Do nicho Você pode estar perguntando Lembrando Eu vou começar a fazer um jardim Tá bom pessoal? E eu quero participação de vocês Quero opinião de vocês Vai nascer aqui Assim tudo É o jardim Vai ter banco Futuramente vai ter um pergolado A gente vai ter algumas plantas Para passar para cá Tem pedrinha Tem bastante coisa já Vamos começar fazendo aos poucos Tá bom? Um vídeo de poda também A gente tem pulverização Adubação orgânica também Estou preparando algumas coisas Então esses dias Eu vou fazer uma adubação orgânica E vou estar jogando aqui Uma adubação também muito boa E ó Nunca use só NPK Vamos voltar no assunto NPK é super importante Ele age rápido Ele tem uma resposta rápida Ele dá resultado Mas a planta não precisa só de NPK Nitrogênio, fósforo e potássio Ela precisa de boro De magnésio Ela precisa de cálcio Ela precisa de um monte Um monte de coisa Um monte de nutrientes Que se tiver carência no solo A planta que era para ficar bonita Vai ficar feia A planta que era para dar muita flor Não vai dar flor A frutífera que era para dar fruta Não vai dar fruta Então vai acontecer isso Aquela planta de cobertura Que era para ficar no pergolado Não vai fechar Porque está faltando nutrientes Então você vai cuidando da terra Você começa a entender O que a terra está te falando As folhas A planta Ela vai te avisando A carência Inclusive vou fazer um vídeo Sobre um limoeiro nosso aqui Porque as vezes A terra aqui está de um jeito 20 metros, 30 metros Do lado A terra está totalmente diferente Desnutriente Vamos fazer um vídeo a esse respeito Tá bom pessoal E vamos fazer um vídeo do calcário também Um dos próximos vídeos do calcário Então muito cuidado Tá bom Muito cuidado mesmo Eu vou fazer o seguinte Tá Vou pegar aqui Ó Tá vendo aqui A borganvilha ali Acho que deu um quarto De uma mão Somente isso Porque a experiência Que eu tenho Com borganvilha Que ela não aguenta Muito NPK Não Eu não sei Com a borganvilha Grande daquela Mas aquela lá Também Sentiu Secou Então Agora eu estou maneirando Estou usando Muita adubação orgânica Pessoal Já caiu aqui Esse dia Tá bom Peguei uma gripe Um resfriado Esse dia Não deu para mexer Mas olha aí Como é que ela está Olha Como é que ela está bonita Tá vendo Olha que o sol Atrapalha Olha lá Que linda ela Tá vendo É que já caiu quase tudo Olha lá Coisa linda Coisa linda Na natureza Tá vendo Tá vindo Brotação nova Olha lá Aqui dá para ver melhor Ela estava bonita Uma semana Dez dias atrás Né Mas está aí Ali pessoal Vou usar Vou usar Galera Vou pegar aqui agora E vou usar Eu vou fazer um vídeo Para esses dias Das outras adubações E tipos de adubações orgânicas A maioria você Inclusive tem muita adubação Galera Que vocês tem aí Com facilidade Tá bom Eles vão precisar gastar Não Muito importante A gente tentar fazer as coisas Evitando de gastar Né pessoal Tem coisa que não tem jeito Mas tem coisa Quando dá A gente tentar Gastar o mínimo possível O tronco está aqui Essa planta Tem cimento aqui Tem cimento aqui Tem uma cobertura O que eu vou fazer Vou jogar aqui Longe do tronco Tá Um pouco aqui Um pouco aqui Não é para jogar no tronco Tá bom Eu vou fazer uma limpeza Aqui Não acabar o vídeo E Esses dias eu já vou fazer Adubação Orgânica Nessas plantas Mas terminando aqui Eu vou jogar água Tá bom Vou aguar É Procurar aguar pessoal Essa época aqui Que é época de seca agora Tá Então se você mora em uma região Que é diferente dessa época Eu sei que a Bahia agora chove muito Aqui é seca de 4 meses Aqui é seca de 4 meses e meio Sem chuva E aqui é frio Então Você vai poder assistir o vídeo Em qualquer época do ano Fica no youtube fixo Mas quando for época de seca Não deixe aguar essas plantas Tá bom E Mas também não abuse Tá bom Não abuse Ai que sorte Na descrição aqui embaixo De como fazer Borgânica Eu vou tentar achar Esse vídeo Esse vídeo é relativamente novo Não é muito antigo Que eu fiz Se eu achar Terminando o vídeo Você entra ali Na descrição ali Vai estar o link Como fazer a Borgânica É um vídeo só da Borgânica Tá bom E falei Acho que eu falei De dois tipos de Borgânica É importante Mas diferente da outra Tá bom Você entra ali Se caso eu esquecer Você chega e sente Dinilson Manda pra mim o link do vídeo De como fazer a Borgânica Da flor Me explica tá pessoal Tem gente que depois de um tempo Fala assim Dinilson Manda o link Do vídeo Eu não sei qual vídeo A pessoa está falando Tem tanto vídeo No canal Tem mais de mil hoje E eu Tenta descobrir o que é E não sei Então sempre que você Só pedir alguma coisa Dinilson Manda o link pra mim Do vídeo De como fazer a Borgânica Da flor Aí eu já sei O vídeo é a Borgânica Eu vou caçar lá Eu vou achar Vou botar no comentário O linkzinho Vocês veem Mas eu vou tentar Deixar no comentário Desse vídeo Acabando o vídeo Você dá uma olhadinha Se você quiser fazer A Borgânica É bem legal Bem interessante É um vídeo imperdível Tá bom Então fica a dica aí 4, 14, 8 Pra essas plantas aqui Tá bom Use E não abuse Na Borgânica Borgânica Abuse De ser orgânico Vou fazer um vídeo A respeito E vou usar Esse giro Adubo orgânico Aqui Tá bom E agora é água Porque Não põe excesso Porque senão Você vai encharcar Tanto o solo Porque essas plantas aqui Elas não tem Raiz tão profunda Então o nutriente Antes da planta Pegar o nutriente O nutriente vai descer Muito pra baixo De onde está as raízes dela E vai meio que se perder Né Então dá aquela molhadinha Mediana Dá um tempo Daí dois dias Dá uma molhadinha Dá um tempo Tá bom Faça assim Que vai funcionar Detalhe Quando você for plantar A Ixória Tem a mini ali Também Né Pequenininha Vou fazer um vídeo dela A Ixória mini Muito bonitinha Dá as flores Coisa mais linda Ela Melhor pra podar Espaço pequeno Melhor a ela Vou fazer um vídeo Só de Ixória Daqui uns dias Tá Por esses dias O que que acontece Quando você for plantar Borgânvilha Ixória E umas outras Vou fazer um vídeo De planta de sol Beleza Vou fazer um vídeo De planta de sol Planta no sol Que quantidade de sol Diniz Pessoal Pelo menos Pelo menos Aí umas Oito horas de sol Por dia São plantas De sol pleno Extremo Aqui da Deu Ano passado Quarenta e cinco graus Muito abafado Elas estão no lugar aqui Que ela pega Quando nasce Amanhece o dia Até o último Suspiro do sol Ali Tá bom Elas gostam disso Sol e calor Então se você for plantar Perto de uma parede Onde vai pegar Três horas de sol Ela não vai morrer Mas ela vai produzir Menos flor Vai desenvolver menos Vai ficar menos bonita Mais amarelada E detalhe Vai ser lento O desenvolvimento dela E determinada época do ano Ela pode até dar Algumas pragas Né Por estar Um pouco na sombra Então Ixória Né Então a gente fala Ixória Porque eu acho que é mais Fonético Né Na língua portuguesa Ixória Mas não é Ixória É Ixóra Tá Ixóra Ixóra Tá As Ixóras Elas Gostam de muito sol O dia todo De preferência Quanto mais melhor É igual grama Grama de chão Tá bom E boganville Líquida Vai sair do vídeo Vai sair do vídeo Vai deixar um comentário Pro Ednilson Aqui do Plantar Faz Bem De Muriá É Minas Gerais Tá bom Deixa um comentáriozinho aqui Isso vai ajudar o algoritmo Impulsionar nossos vídeos Espalhar pra todo mundo aí Vai dar força Pra gente comprar uma câmera boa De um celularzinho velho Da Samsung A gente quer comprar uma câmera boa A gente quer fazer mais vídeos Quer ter ferramentas legais Quer dar mais dicas Mas a gente esbarra muito Em questão de custo Tá bom Eu fui ver algumas coisas Numa época aqui Pra melhorar Um gimbal Com Estabilizador Câmera E tudo Galera Onde você vê Eu não tenho computador Não tenho notebook Pra editar Não tenho nada Não tenho HD externo Nem nada Você vai ver equipamento Quando você vê Você gastou 5, 7, 8 10 mil 15 mil É o limite Tá bom Eu sonho um dia Comprar um drone Se a pessoa tivesse um drone Fazer vídeo Nessa chácara do alto Lá do alto Filmar a região aqui Filmar sítios e chacas E fazendas As outras pessoas E mostrar a fazenda De baixo E de cima Cara ia ser tão legal né Mas um dronezinho é caro Então mas com a ajuda de vocês Que eu sei Que vocês são gente boa Porque quem gosta De conteúdo de roça É só gente boa Gente ruim Não vê conteúdo de roça Vamos ver Pensa Se eu não tô certo Gente boa Gota de conteúdo de roça Todo mundo gosta De conteúdo de roça Gente boa Trabalhador A gente gosta de natureza E vai querer apoiar Quem tá ensinando Quem tá instruindo E quem tá passando Essas dicas E né E postando esses vídeos Que é tão bom Você assistir com a sua família Né Esse tipo de vídeo Né Tem coisa hoje em dia Que tá podendo assistir Mais com filho Com filho Com família Né Infelizmente Mas isso aqui Você pode assistir Todo mundo Tá bom Então um abração Deixe seu comentário Deixe seu apoio Deus abençoe Sua vida Fique todos com Deus Fui Tchau 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 Tchau